Então, vamos começar aqui o probleminha, tá? Eu vou fazer esse probleminha aqui, tá? Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar uma tubulação, tá? Vou fazer aqui uma região... ...no pescoço, tá? Vou fazer um Venturi bem simples, tá bom? Vocês sabem que o tubo de Venturi é muito usado, né? Esse aqui vai ser o meu domínio, tá? Então, eu vou ter aqui uma velocidade. Vou colocar aqui uma velocidade do fluido de 1 metro por segundo, certo? Aqui eu vou ter uma condição de contorno, pressão atmosférica, tá certo? E eu quero saber o que é que acontece, por exemplo, com a velocidade e com a pressão ao longo desse problema. Vocês sabem que o tubo de Venturi, ele pode ser usado, né? Num carinha chamado Lubrefil. Quem não conhece, bota lá na internet isso aqui. Que é um lubrificadorzinho, né? Que joga gotículas de óleo dentro da corrente de ar comprimido, né? Quem conhece ar comprimido sabe o que é um lubrificador. E basicamente ele usa esse princípio de Venturi, né? Então, ele tem um tubinho aqui. Eu tenho um copinho com óleo. E aí, quando o ar comprimido passa aqui, eu gero uma baixa de pressão aqui e faz com que ele suba. Ou seja, a pressão aqui, que é atmosférica, é maior do que a pressão que tá aqui. Então, o fluido sobe e aí as gotinhas vão pra cá, tá? Depois, quem não conhece, depois eu posso mostrar lá no IFPE. Eu posso mostrar uma foto. Eu tenho um desse e você vê o Venturi. Uma outra aplicação também é você pegar aqui tomadas de pressão, jogar no medidor de pressão e aí você consegue calcular a vazão, né? Então, você vai ter o CV2GH. Então, aplicando, né? Bernoulli aqui, né? Se você aplicar Bernoulli, quem lembra de Bernoulli? Eu tenho aqui pressão no ponto 1, né? Então, eu vou chamar isso aqui de ponto 1, ponto 2, por exemplo. Então, eu vou ter pressão mais V2 ao quadrado sobre 2G mais a cota, que é a Z, tá? P2V2, né? Mais V2 ao quadrado 2G mais Z2. Como isso aqui tá na mesma linha, né? Então, eu não tenho a influência da cota. Não é isso? E aí, eu consigo relacionar. Como eu tenho aqui um ponto de pressão de estagnação, ou seja, a pressão é parada naquele ponto. Eu posso simplificar, tá? Mas, basicamente, eu tô aplicando aqui Bernoulli, tá? E aí, eu acho uma equaçãozinha pra vazão. Porque o pessoal usa muito isso pra medição de vazão. Então, eu tenho aqui uma diferença de pressão. Com esse ΔP, eu vou achar, né? Isso aqui pode ser também chamado de ΔP, né? Eu jogo aqui o ΔP, e aí eu consigo achar a vazão, tá? Então, só pra contextualizar aqui o nosso problema, tá? Então, eu posso usar ele pra pulverizar óleo aqui numa corrente de ar. E posso usar ele como medidor de vazão, tá? Então, na verdade, ele pega a perna de carga. E com a perna de carga, eu consigo calcular a vazão, tá certo? Acho aqui a velocidade. Isolo aqui a velocidade no ponto que eu quero. E eu conheço a velocidade na entrada, tá? E aí, eu acho... Achando a velocidade com Bernoulli, eu vou ter a vazão, né? Indiretamente, né? Então, esse vai ser o nosso domínio, tá? Então, basicamente, eu tenho esse estreitamento. Então, vamos lá pra ferramenta e a gente vai fazer esse desenho aqui, tá? Se vocês quiserem sugerir alguma geometria, tá? Que seja fácil pra fazer, obviamente. Então, vamos lá. Outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês, ó. Quando a gente tá na parte estrutural, a gente tem aqui a parte do Analyze Systems, né? A gente pode fazer o Analyze Systems. Com a parte de CFDR, a gente também pode fazer a mesma coisa. Veja que eu tenho uns componentes aqui. Fluid Flow com CFX e tem um Fluid, tá? Esse é outro carinha aqui, é pra simulação de injeção de plástico, extrusão, tá? E aí, por exemplo, se eu puxar aqui a caixinha, ó. Eu vou ter os Analyze Systems completos, né? Então, ou seja, toda a simulação de geometria, todos os passos de uma simulação. Eu tenho que gerar geometria, malha, vou gerar um setup, rodar e vou ter os resultados, tá? Também, né? Também eu posso fazer a mesma coisa com Fluid, tá? Então, eu puxo toda a caixinha da mesma forma que eu fazia com a análise estrutural. O que é que acontece agora? Veja. A geometria é um software separado. A malha é um gerador de malha separado. Que vocês vão ver que é muito parecido com o Anzis Mecânico, né? Na verdade, eu tô extraindo uma parte lá do Mecânico e só deixando a parte de malha. Que é o Anzis Mesh, tá? A parte de setup são os solvers, propriamente dito. O CFX ou o Fluid, tá? E a parte de resultados, eu vou usar o CFD Post. Então, veja aqui o Fluid e o CFD. Eu tô usando só a interface dele pra fazer o setup. E aí, por conta disso, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Você vai trabalhar com o Componente Systems, tá? Então, o que é que significa? Eu vou fazer agora diferente, tá? Isso é a sugestão. Você trabalha do jeito que você quiser. Eu vou puxar um elemento de geometria. Certo? Vou acoplar o malhador, que é o Mesh. E aí, eu jogo em cima aqui, ó. Da célula. Aí, ele acopla. E do Mesh, eu acoplo o solver que eu acho mais legal. Então, o que eu acho mais legal não. O que eu acho que dá pra rodar as coisas que eu quero, né? O mais legal é o negócio meio... Então, por exemplo, eu vou puxar o Fluid, que é o que a gente vai usar aqui, ó. E vou acoplar. E se eu quiser, porque o Fluid também tem a parte de pós-processamento dentro dele, tá? Não é nenhuma Fluid que existe, mas dá pra fazer muita coisa. É porque realmente eu não gosto de usar esse cara aqui, ó. O CFD Post. Então, veja que essa vai ser a sequência que eu gosto de trabalhar, tá? Eu pego tudo isso aqui, ó. E parto. Aí, você vai dizer... Tá, mas qual é a vantagem, velho? Podia estar puxando a caixinha de uma vez só, né? A vantagem aqui... Por exemplo, vocês vão fazer trabalhos... É... Acadêmicos, né? E você, por exemplo, vai precisar fazer análise de malha. Então, você vem aqui, ó. Isso aqui é o primeiro estudo com a malha grossa. Aí, eu venho aqui, dou um Duplicate. E aí, eu faço só o refinamento da malha e duplico isso aqui. Uma outra coisa é... Pra mesma malha, eu tenho aqui as condições de contorno, por exemplo. Eu posso pegar esse cara aqui e fazer isso aqui. Isso aqui é o V1, ou seja, velocidade igual a 1. Ah, mas eu quero ver agora, por exemplo... Imagina que fosse um setup complicado, né, de fazer. Ah, eu quero agora o V2. Aí, eu venho aqui... É... Dou um Duplicate nesse cara. E aí, esse cara aqui eu vou chamar... Vou chamar esse cara aqui de velocidade 10, por exemplo. Só que a malha já é a malha do meu estudo paramétrico. Ou seja, eu fiz uma análise de malha. Eu fiz um problema. Fiz análise de malha. Eu só fiz variar as malhas. Malha fina, grossa e supra-extra refinada, por exemplo. Para o mesmo problema físico. Agora, de mão com a minha malha. Essa aqui vai ser a malha. Que eu já fiz o estudo de malha. Essa aqui vai ser a malha do meu estudo paramétrico. E, de repente, pode ser uma física muito complicada. Então, você faz vários tipos. Ou seja, eu posso ter aqui velocidade 1 ou eu posso vir aqui e colocar uma simulação velocidade 1, certo? Por exemplo, velocidade 1 com, por exemplo, laminar. Não vou usar o modelo de turbulência. Aqui é a mesma velocidade, só que eu vou usar o k-ômea. E assim sucessivamente. E aí, todos esses aqui, eu posso vir aqui e acoplar num único resultado. Ou seja, eu dou uma lapada só. Eu vou comparar a minha simulação com a velocidade igual a 1 ou laminar, por exemplo. Estou dando exemplo, tá? Ou, e aí eu faço a comparação dos resultados num único plot. Então, por isso que tem essa vantagem. Ou, por exemplo, eu posso aqui mudar a minha geometria. Eu posso fazer, por exemplo, uma simulação tirando os cantos vivos, né? Tirando todos os arredondamentos. E depois eu posso fazer uma análise com esses arredondamentos. E aí eu posso usar o mesmo setup. Entendeu? A vantagem de se trabalhar assim do que assim. Assim eu fico preso, tá? Então, é só pra mostrar essa diferença da metodologia que você pode usar. A CFD você pode usar tanto o análise systems, tá? Quanto o... Essas caixinhas, né? Dos componentes, tá bom? E aí daqui você pode acoplar pra várias físicas, tá bom? Então eu vou criar, eu vou seguir essa sequência aqui. Eu vou apagar aqui. E vou fazer aqui o nosso probleminha, tá bom? Então, isso aqui eu gosto de fazer. Isso é um gosto pessoal, né? Mas não quer dizer que é o certo ou que é o errado. Vocês escolhem, tá? Ainda estamos na democracia. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui. A sequência é a mesma, tá? Então vocês vão ver aqui uma vantagem, né? De você estar indo do FEA pro CFD aqui dentro dessa plataforma da ANSIS. É que as coisas se repetem. Por exemplo, o CAD eu vou usar o mesmo. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu do CAD não vai se perder porque eu tô no FEA. Eu vou aprender coisas novas. É diferente. Na parte de malha, também vai ser a mesma coisa. Com a diferença que agora eu vou ter uma interface muito parecida com a do Mechanical, só que mais resumida, porque vai estar tratando só de malha. Que é o ANSIS. Mas você vai ver que é a mesma interface gráfica. E o que vai mudar, de fato, vai ser aqui as interfaces gráficas do Fluid e do CFX. Isso que aí realmente são bem diferentes uma da outra e diferentes também do Mechanical, tá? E também o pós-processamento. Mas aí já tem uma vantagem, porque é isso aqui e isso aqui vocês já sabem. Então deixa eu abrir aqui o SpaceClean que a gente começa a fazer o desenho. E aí vocês lá no YouTube, né? Vocês assistam lá os vídeos. Faço uma simulação bem simples, mas aí acho que vale a pena pra quem tá começando. Pra vocês irem se ambientando na ferramenta do Fluid, tá? Deixa eu abrir aqui o SpaceClean, deixa eu dar um pause aqui no vídeo. Então vamos lá, eu vou fazer aqui a minha geometriazinha, escolher aqui o plano, tá? Vamos lá, eu vou ver aqui como é que eu desenho essa criatura. Eu gosto mais de desenhar no solo do urso, mas tudo bem. Vou fazer aqui umas gambiarrasinhas. Vou puxar aqui uma linha. Vou colocar... Vamos lá, diz aí, uma tubulação de 2 polegadas, vou botar 50, aproximar pra 50, tá bom? Ok. Vou fazer essa linha aqui. Vou colocar aqui... Não fazer muito grande não, tá? Pra rodar rápido. Vou colocar aqui 70. Tá. Vou baixar aqui pra... Tá 50, não agulha de 135. Tá? Vou fazer a parte aqui do pescoço. Colocar aqui 30, tá? Deixa eu só reduzir daqui. Aqui eu faço 135, 50 de novo. Tem 50, né? Que eu tenho. Aí aqui uma coisa que vocês têm que respeitar, né? Pra quem trabalha com medição de vazão, né? Você trabalha de 8 a 10 vezes o diâmetro da tubulação, tá? E aí eu vou fazer um... Vou deixar igual pra gente discutir o resultado, tá bom? Então fique esperto nisso aí. Coloquei quanto aqui, meu Deus do céu? Não lembro mais, não. Botei 80, foi? Eu vou botar... 70, né? Isso. Eu vou colocar 100, tá? Só pra... O correto seria eu colocar 500, né? Porque a tubulação é de 50. 10 vezes aí eu teria que ter no mínimo o diâmetro da tubulação, tá? Mas eu vou botar 100, porque ele vai criar um fenômeno aí bem interessante, tá? Pra gente discutir. Vou fechar aqui. Ok? Vou fechar aqui. Ah, eu tenho que ter feito tudo com a linha normal, né? Vou ver se... Vou fazer só a metade aqui, tá? Vou fazer a simetria. Pronto. Eu tenho aqui a minha geometria. Eu vou fazer isso 2D. Aí tem uma coisa bem, bem, bem importante mesmo, agora que eu vou frisar muito, tá? Aqui eu tô fazendo só um probleminha 2D, tá? Pra rodar rápido. Agora uma coisa que é fundamental pra gente aqui na simulação é colocar o Name Select, né? Se você não colocar, meu velho, você vai apanhar aqui só. Então, eu sugiro que vocês façam isso, tá? Então, vamos criar os Name Select, tá? Então, eu vou selecionar aqui essa entrada. Essa aqui vai ser a minha entrada, tá? Vou criar aqui o Name Select. Sempre façam isso, tá? Por favor, não esqueçam disso, tá? Vou colocar aqui a entrada, tá? Esse carinha aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de Wall, que é a parede. Lembrando que isso aqui é fluido, tá? Isso aqui vai ser água, tá, gente? Então, eu vou criar outra aqui, eu vou chamar de Wall, tá? E esse carinha aqui, ó, vou chamar de Outlet. Ok? Aí eu vou trazer, pô, que bichão amostrado falando em inglês, né? É porque quando a gente fala em inglês, o software entende melhor. Aí eu boto tudo em inglês, tá? E aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de Simetria, tá? Então, eu venho aqui, ó. Aí também boto Simetria em inglês, tá? Pronto, então, veja, sempre, sempre façam isso, tá? Coloca a entrada, saída, simetria, onde tiver. Façam isso, por favor, tá? Vocês não terem problemas na vida de vocês, ok? Eu vou sair aqui do probleminha, vai pedir pra salvar. Eu não salvei a minha simulação, né? Então, eu vou criar aqui um... Ah, deixa eu ter uma pastinha com CFD, que eu crio umas coisinhas. Ah, vai logo... Vou chamar aqui esse cara de Venturi. Venturi. Ok, salvei aqui. Eu vou sair aqui da criança. Veja que como eu não tinha salvo esse cara aqui, ele fica com essa interrogação, né? Então, eu tenho que salvar o projeto. O que vocês já sabem, né? Talvez eu esqueço. Aí, eu não vou precisar abrir novamente, eu vou só importar, tá? Porque eu já tinha salvo. Então, eu vou importar aqui. Importar aqui. Pronto. A parte de geometria, beleza, né? Então, agora vamos pra... Para a geometria. Vou dar um duplo clique aqui. Na célula B3 e vou abrir o One Smashing, tá? Veja aqui no cantinho inferior esquerdo, ele tá lá. Start Mashing, tá? O One Smashing é o software, né? O gerador de malha, né? Que ele foi comprando, né? Ele tinha o... O Gambit, que tinha... Tinha o Gambit, que tinha o... O Isen, né? O CFD Isen. Então, ele foi juntando todas essas tecnologias. O que tinha de bom, ele saiu comprando, né? Porque era um... O pé de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles. Nessa questão da malha, né? Eu trabalhei com Fluent em 2006. Só Deus sabe, eu sou o primeiro pra fazer malha, meu. Era terrível. Hoje, qualquer menino buchudo faz malha. E... Boa. Naquela época, era... Era raiz. Então, ele perdeu muito... Muito tempo. Ainda se perde muito tempo, né? O pessoal fala de 70% a 60% do tempo em pré-processamento. É a limpeza de geometria e malha. Então, ainda perde muito tempo. Então, o pessoal investe muito nessa área de geração de malha. E os pré-processadores eram terríveis. Hoje, tá muito bom. É tanto que é muito comum, né? Entre os automotivos, os caras usam... O HyperMesh, né? Que é bem famoso. Que é o melhor gerador de malha. E aí, o pessoal usa... Usa ANSES, usa... Usa tudo, mas não usa os... Os pré do... Que eles fornecem, né? A ANSES, a... As outras ferramentas usam... O Abacus mesmo, o pessoal usa com o HyperMesh. Que é da HyperWorks, né? Enfim. E aí, hoje, todo mundo tá entrando na área dos outros. Antigamente, era assim... O cara só fazia o solver. O outro só fazia o gerador de malha. O outro era só card. E aí, hoje, todo mundo tá se metendo na... Até a Autodesk, que agora tem CFD e tem inferno, né? Tem estrutural, né? Ela tem uma licença do Nastran. Até a Autodesk, que é famosa pelos CAD, né? Agora também tá entrando virado na... Na confusão aí. Isso é bom pra gente, né? Porque tem mais opção. Muito bem. Veja que aqui parece... Lembra muito, né? O mechanical, né? A interface é exatamente a mesma. Só que agora só tem... A partezinha, né? De... Relacionada à malha, tá bom? Então, uma vantagem... Porque aí eu preciso aprender uma coisa nova, né? Então, vamos lá. Vou vir aqui na malha. Aí, aqui um detalhe, ó. Como eu estou... Trabalhando com os componentes systems, Eu preciso... Fazer um setupzinho aqui dentro da malha. Lembra que lá a gente fazia meu corrido, né? Não se preocupava muito. Aqui a gente vai ter que... Dar uma atenção boa aqui pra malha, tá? Então, veja. Por padrão, o One Smash, Quando você acopla ele em qualquer simulação, Ele vem por padrão a física de preferência mecânica, tá? Então, a primeira coisa que você não pode errar é... De setar a física. Então, se você vai usar CFD, você vai usar qual? Malha de CFD. Qual é o solver de preferência que você vai usar? Eu tenho vários aqui, ó. Tem o CFX, Poliflow. Eu vou usar o Fluent, tá? Ordem do elemento. Aí, aquela mesma história. Elemento linear e elemento quadrático. A lógica é a mesma lá de elemento finito. Se você consegue ter um elemento quadrático, Eu tenho mais pontos, Eu consigo melhores resultados. Então, coloca quadrático, tá? O elemento Size, ele vai dar aqui um valor. Eu vou mandar gerar a malha. Deixa eu rodar aqui a malha. A malha horrorosa. Tá muito ruim isso aqui. Vou aumentar aqui. Eu vou colocar... Vou colocar 5 milímetros. Senão fica muito ruim. Uma malha grosseira em fluidos é... Pronto. Tá razoável. Tá bom? Malhazinha pequena, roda rápido. Lembrando que eu ainda vou introduzir em vocês o conceito de inflation, tá? Que é esse carinha aqui. Que é a camada de prisma, né? Na parede, eu tenho que tratar a camada de prisma, né? Porque é na parede que as coisas acontecem, né? Então, a gente tem que ter uma malha bem refinada na parede, tá? Aqui o intuito é mostrar só o fluxo de trabalho, tá, gente? E obter resultados. Bem, malha prontinha. Name selection. Se eu não quiser fazer lá no card, eu posso fazer aqui também, tá? Você consegue fazer aqui. Você clica no... E aí você manda selecionar e fazer o name selection, tá? Bem, de malha é só isso. Vou fechar. Outro detalhezinho aqui que é diferente, ó. Quando você fechou, veja que ele ia ter um... Um trovãozinho aqui, tá? Então, esse carinha aqui, ó. Você tem que clicar com o botão direito e fazer um update, tá? Porque se você não fizer isso, ele não acopla no solver, tá? Essa é a frescurinha dele aí. Se você não fizer isso, vai dar problema, tá? E aí... E aí... Pronto, agora finalmente vou chegar agora no solver do Fluid, essas duas etapas aqui são exatamente iguais, muito parecidas com a parte de estrutural, agora eu vou abrir o Fluid, eu vou dar um duplo clique aqui na célula C2 e vou abrir o Fluid, uma outra diferença também do Fluid para o CFX é que o Fluid você faz malha 2D diretamente em uma geometria 2D, então veja que aqui ele já pré-seleciona para mim, aqui eu tenho a opção de double precision, ou seja, eu posso trabalhar com dupla precisão, aquelas 14 casas decimais estão lembrados, posso agora trabalhar com os meus processadores, se eu tiver dois processadores físicos eu coloco aqui, se eu tiver GPU eu também coloco, GPU está na moda aí, um negócio bacana, então vou deixar aqui normal, vou dar um start, vou entrar aqui no Fluid, a interface do Fluid ela mudou agora de 2020 para cá, até a versão 2019, ela tem uma interface gráfica e hoje ela está com a interface gráfica parecida com um padrão, como se fosse uma identidade da ANSI, elas estão trabalhando muito, estão trabalhando muito essa questão do fluxo de trabalho, isso facilita muito, principalmente está vindo aí uma geração nova de usuários, né, e a geração celular está acostumado com interface bonitinha, se o cara não caprichar aí, você tem problemas, essa interface gráfica é bem importante, e para produtividade também né, se tiver um software complicado de fazer essa etapa, a curva de aprendizagem é muito ruim, tá, fazendo aqui algumas informações da versão nova, vou terminar aqui, nessa versão aqui é a primeira vez que estou usando em 2020, tá, ponto 2 então vamos lá, essa aqui é a interface gráfica tá, do Fluid, tá bem legal, porque antigamente era só menu aqui e você tem que catar as coisas, agora está bem mais visual né, então eu tenho um fluxo de trabalho né, eu tenho aqui as abas né, antigamente era assim ó, só tinha isso assim, o cara clicava aqui e tem que se virar, tem que se virar, hoje não, hoje eu tenho um abas tá, então é bem legal, bem visual, então fica fácil de você ensinar né, para quem ensina é bom, outra coisa também que agora você tem, isso aqui já é mais um pouco antigo né, porque antigamente só tinha isso aqui, você só vinha aqui, pá, na tora aqui, agora não, agora eu tenho também a árvore de projeto, se você quiser você trabalha em função da árvore de projeto né, sempre de cima para baixo, e se você olhar eu tenho separado ó, tem um setup, só luxo, então eu trabalho todas as etapas aqui, tá, a malha ele já importou e ele tem uma convenção tá, então por exemplo, o que está de azul ele já identificou aqui para a gente, o inlet, o vermelhinho é o outlet tá, o cinza é parede e o amarelinho é simetria tá, então ele tem essas cores para você identificar, tá bom? Então veja, o fluxo de trabalho é sempre da esquerda para a direita, então a gente vai caminhando nessas abas tá, ou caminhando de cima para baixo, tem uma coisa aqui que é esse task page tá, esse cara aqui vai mudando a medida que eu vou clicando aqui nas coisas, tá bom? Então inicialmente, nessa aba domenha aqui, eu vou dar um check na malha tá, eu vou mandar ele dar um check aqui, e ele dá uma olhada para mim se a malha está filé tá, então ele tem um console aqui embaixo, é o que não dá para mostrar aqui ó, ele tem um console, tá, esse também é antigo, e aí ele dá aqui ó, deixa eu ver se ele vai mostrando aqui, tudo o que está acontecendo, dá um worm aqui ó, vem cá ele, se isso não está disponível, não sei se isso vai afetar a simulação, mas vamos lá, então ele vai mostrando aqui no console também, isso aqui serve também para você programar, né? Então você vai colocar a linha de comando, que era o que antigamente se fazia muito, muito antigamente, e depois vieram as interfaces gráficas, tá? Então, chequei a malha, posso vir aqui também, checar a qualidade da malha, né? No caso aqui, eu não olhei a qualidade da malha lá, mas eu sei que é uma malha quadro, né? A qualidade é boa, ele dá aqui as variáveis ó, o orthogonal quality, ele mostra aqui para você, e você também pode olhar pelas métricas do One Smash, tá bom? Então, eu posso fazer por aqui ó, e poderia ter feito isso por aqui ó, ok? Inicialmente, ó, por padrão, ele já trouxe para mim, né? O solver, o tipo de solver, tá? Então, eu tenho dois tipos de solver que eu posso usar, a gente vai usar os dois aqui, tá? Então, de uma forma bem rápida, o Pressure Base, você vai usar para escoamento compressível, e o Dense Base, para escoamento compressível, tá? Aqui eu tenho a avaliação no tempo, né? Então, eu vou trabalhar aqui com uma simulação regime permanente, eu posso também setar para... Professor, você pode repetir essa parte aí, sem me assustar, é claro. Gostei. Do solver que estás falando? Sim, a diferença de um para o outro, e por que não pode ser com um com o outro, e outro com o outro? O que é que implica uma eventual operação indevida? Ok, vamos lá. O que é que acontece aqui, ó, nas equações, tá? Essa equação que eu coloquei aqui para vocês, se vocês olharem, né, essa aqui é uma equação geral, tá? Então, veja que a massa específica, ela está dentro da derivada. E isso a gente deixa quando eu tenho um escoamento compressível. Então, por exemplo, aí vai estudar escoamento no bocal, e aí eu vou ver aquela questão do número de Mach, né, no bocal. E aí o que acontece? Naquele tipo de simulação, a massa específica, ela varia, porque eu tenho a compressibilidade do ar naquele escoamento. Quando eu não tenho a compressibilidade do ar ou do fluido, eu tiro a massa específica da derivada, tá? E por isso que ela se cancela, né, porque ela vai ficar fora multiplicando, e aí eu cancelo a derivada, tá? Eu tiro ela da derivada. E aí, né, de uma forma bem direta, no Fluid, eu tenho esses dois tipos de dissolvo. Então, esse cara aqui, tá? Esse carinha aqui, eu vou usar quando eu tiver um escoamento incompressível, que é o nosso caso aqui. Eu vou passar a água, tá? E aí, por isso que é bom sempre calcular o número de Reynolds, né, para eu saber como é que eu estou com o meu escoamento, né? Esse é básico do escoamento, tá? Também é importante, aqui no caso não vai precisar mais você calcular o número de MAC, tá? Porque a gente sabe que depende do MAC, eu vou ter um escoamento subsônico, tá? Que é o caso aqui desse escoamento, tá? E se eu tiver, por exemplo, um escoamento transônico ou supersônico, eu vou usar esse solver aqui, que é o solver que vai trabalhar com a massa específica dentro da derivada, e vai ter essa variação. E aí, o Descent Base, ele acrescenta mais uma equação de estado, que é aquela velha PVNRT, né? Que a gente estudava lá em termodinâmica, todo mundo aí tem trauma. Ele acrescenta mais essa equação, porque aquela equação, ela relaciona exatamente essa compressibilidade do ar, tá? Então, além daquelas equações que eu tinha lá, que eu mostrei para vocês, né? Conservação da massa, conservação de energia, em momento, eu vou ter também uma equação de estado, né? Que é essa equação PVNRT, né? Para poder relacionar a variação da densidade, tá bom? Eu poderia não falar sobre isso agora, assim, o setup ia passar rápido, né? Mas é só para ter cuidado. Não precisa mexer nisso agora. Agora, a gente vai fazer uma atividade com um bocal, e aí eu vou mostrar a aplicação e a equaçãozinha para esse cara aqui. O tempo é só a questão de você ativar ou não aquela derivada temporal lá desse termo aqui, tá? Então, se for temporal, ele vai criar uma outra malha. A gente vai fazer também um estudo transiente para mostrar a vocês como setar aqui dentro do fluido, tá bom? E aqui, como eu tenho um 2D, tá? Então, aqui eu tenho ele planar, tá? Eu tenho ele axisimétrico e tenho ele axisimétrico-suiu, tá? O axisimétrico é quando eu tenho um eixo e eu quero dizer que isso aqui está tendo uma revolução, tá? É diferente do planar. O planar, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer o escoamento e ele está considerando que nas laterais eu tenho uma simetria aqui nesse plano, tá? E esses outros aqui, o axisimétrico é quando eu quero, por exemplo, simular uma torre. Um exemplo, uma torre de... Deixa eu fazer aqui o desenho que fica mais fácil. Uma torre de, por exemplo, de sabão em pó. Então, a torre de sabão em pó, ela é basicamente isso aqui, né? Ela é uma torre, ele tem esse perfil aqui. E eu não vou simular o volume todo, eu vou pegar uma fatia aqui do boa. Eu pego uma fatia, né? Um, sei lá, 8 graus aqui. E eu digo que ele é axisimétrico, ou seja, ele sabe que isso aqui ele é... Ele tem um formato cilíndrico, tá? Então, por isso que ele chama de um modelo axisimétrico. O modelo planar é porque eu estou pegando, por exemplo, uma tubulação, fazendo aqui a fatia dela e dizendo que ela está só no plano, tá? Nesse caso aqui eu preciso fazer axisimétrico, por quê? Porque eu tenho variação aqui, ó. É diferente de uma tubulação, né? Se eu puder dizer, uma tubulação não pode ser axisimétrico também. Teoricamente poderia, mas é desnecessário porque ela é exatamente igual. Aqui não, né? Aqui eu tenho no gomo uma variação aqui. Esse gomo aqui vai ter essa variação, tá? Então, por isso que ele tem essas duas opções aí. E o SWILL é quando você quer, por exemplo, simular, por exemplo, um queimador, né? Um queimador de óleo, por exemplo. Ele tem aquela girando, né? Então, o domínio que gira, né? Então, eu também posso usar essa opção aqui, tá? No mais, para esses probleminhas de escoamento, incompressível, sem transferência de calor, isso aqui é padrão. Eu não preciso mexer em nada. Ele já deixa pré-setado, tá? A gravidade, né? Se eu ativar aqui, eu estou, na verdade, ativando as forças de empuxo no fluido. Então, isso serve para simular o quê? Convecção natural. Então, eu tenho diferença de temperatura, né? Por exemplo, o movimento do ar no ar-condicionado. Eu tenho mudança. E aí, eu ativo as forças de empuxo, né? Que são aquelas forças gravitacionais, porque a parte quente desce, e a parte quente sobe, né? E a parte fria tende a descer. Então, eu crio um mecanismo de convecção natural. E aí, para simular isso, eu preciso ativar a gravidade, tá? Então, aqui, nesse primeiro momento, eu tenho muitas coisas aqui, mas eu não vou falar agora, tá? Então, eu vou só mostrar que eu fiz o quê? Um check da malha e não mexi mais em nada o setup, tá? Vamos agora para a segunda etapa, que é a física, tá? Eu posso fazer esse caminho por aqui ou por aqui também, tá? Eu uso os dois, tá? Mas para não confundir vocês agora, nesse primeiro momento. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é a questão do modelo, tá? Então, observe que dependendo do que eu quero ativar, eu vou clicando aqui, vou ativando os modelos de radiação, multifásico, enfim. E uma coisa bem importante que nesse curso aqui, introdutório, eu refazer o quê? É usar a equação de energia, quando eu ativo isso aqui, ou ativar aqui a viscosidade. Por exemplo, quando eu clico aqui, esse carinha aqui de viscosidade, ele vai abrir uma outra telinha flutuante aqui. E, na verdade, por padrão, ele já deixa o K-Omega, tá? É ativado por padrão. E se você observar, eu tenho todas as constantes aqui do modelo K-Omega, tá? Só que não mexe nisso aqui, porque isso aqui já está calibrado. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso aqui, ou paga a cadeira lá de CFX, antes mais que vem, ou depois a gente bate um papo sobre o que é que significa essas constantes, tá? Porque quando eu estou trabalhando com modelos de turbulência, na verdade, eu estou criando equações adicionais para modelar a turbulência. Porque, na verdade, a turbulência já está lá dentro das equações da V-Stokes, né? O problema é que eu não consigo simular isso direto. É muito pesado computacionalmente. E, por conta disso, o pessoal faz modelinhos de turbulência. Vai ter uma porrada aqui de modelo, então é por isso que eu sou vocês, os caras vivem disso. E aí, uma coisa que é importante para a gente é calcular o número de Reynolds, tá? Então, aqui seria muito, 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 muito importante aqui. Eu estou rabiscando tudo aqui, né, velho? Vou ficar nojeira aqui para vocês. Deixa eu só... Porque, veja só, o ideal é a gente calcular o número de Reynolds, né? Quem lembra como é o número de Reynolds? É o Rho, velocidade e comprimento característico, né? Estou chamando de D, mas pode ser L. Dividido pela viscosidade dinâmica, tá? Gente, eu já vi aluno meu se lascar por causa disso. Porque o cara meteu a cara, simulou. E aí, o negócio que era para subir, resfriando, estava aquecendo, descendo. O negócio não tinha nada a ver um com o outro. E quando eu fui ver, o número de Reynolds do cara estava... Escoamento absurdamente... E aí, como ele estava usando o modelo subsônico, né? E aí, na verdade, o Reynolds estava muito alto. E se você calculasse o número de Reynolds, estava ficando supersônico. Então, toda aquela física que ele achava que era para fazer, o pobre do Solver não estava fazendo. Então, sempre calculo o número de Reynolds, tá? Então, aqui seria... O número de Reynolds seria mil, né? Vou arredondar para mil aqui a massa específica da água. A velocidade, que é um. O diâmetro, que é 50, né? Que é o comprimento característico. Vezes 10 a menos 3. Aqui eu tenho que passar tudo para metro, tá? E a viscosidade da água, que é 0,00899, alguma coisa assim, tá? Pascal segundo. Tá? Então, fazendo essa continha, vai chegar o número de Reynolds aqui. Então, esse cara aqui, corta com esse, tá? Então, vai ficar basicamente 50. Se eu não me engano, é esse valor, tá, gente? Depois vocês podem conferir aí. Acho que são duas casas decimais. Pelas casas decimais, né? A gente vê que isso aqui vai ficar com 1, 2, 3, né? Vai ficar 50 mil, né? Mais ou menos isso, né? Depois vocês fazem as contas. Então, pelo valor aí do Reynolds, né? Eu já sei que isso aqui vai ser, não vai ser laminar, vai ser turbulento, tá bom? Então, é a primeira conta que você tem que fazer. Por quê? Porque quando chega aqui, né? No fluente, você tem que dizer se é descolamento laminar, invícito, né? Qual a diferença do invícito para laminar? Invícito, eu estou tirando completamente a viscosidade do meu problema. O laminar tem viscosidade, porém, eu estou com a velocidade bem baixa. É diferente de invícito, tá? E quando eu tenho ele turbulento, eu tenho que usar um dos modelos de turbulência, tá? Vou deixar esse capa ômega aqui, que é o que ele recomenda, né? Tem dados resultados muito bons, tá bom? Então, veja que eu não fiz nada. Eu fiz só confirmar o que ele já tinha pré-definido. Mas é importante a gente passar por isso. Porque vai ter hora que a gente vai ter que fazer laminar, vai ter que fazer invícito. Vai depender do teu problema. Tá? Então, aqui para a física, já está filé, tá? Vou aqui na parte de materiais, que eu preciso definir os materiais. E aí, uma coisa que a gente tem que entender, ó. Por padrão, por padrão, ele já seta o ar como padrão. É aquele dos valores, tá? Eu posso vir aqui na base de dados, tá? Vou lá buscar na base de dados a água, tá bom? Então, eu posso expulsar por nome ou por fórmula química, né? Como a gente não é muito bom de química, né? Pessoal de mecânica. É bom pelo nome, né? Então, eu vou usar essa água aqui. Essa H2O líquida. Tá bom? E aí, ó. As constantes, né? Aqui eu posso trabalhar com vários tipos. É bem legal. Eu posso usar com o líquido compressível. Eu posso usar com a massa específica constante. Tá? Ok? Então, aqui eu tenho um calor específico. Tudo isso aqui eu posso variar com a temperatura, enfim. Ó a quantidade de propriedade que eu tenho. Ok? Então, o que é que você fez? Você tá dentro da base de dados. Você vai copiar ele pra dentro da tua simulação. Tá? Copiei. Veja aqui. Quando eu copiei, ele já jogou pra cá. Tá? Então, eu fecho aqui essa telinha. E pra fechar aqui, pra confirmar que eu vou querer a água com as propriedades. Aqui é 0001. Tá vendo? Aquela é 008. Porque pode ser por causa da temperatura muda, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É só vir aqui e alterar, né? 998 e 0001, tá? Porque depende da temperatura. Vocês sabem disso. Então, eu venho aqui, ó. Change Create. Pronto. Mudei o fluido da minha simulação de ar, que é o padrão, pra água. Tá bom? Vou fechar. Aqui. Defini o material, que é a água. Tá? E agora eu vou vir aqui pra zona, tá? Então, aqui eu tenho Cell Zones, tá? Quando eu clico aqui. E eu vou confirmar aqui, ó. Ele vai criar aqui uma zona. Que ele já entendeu que essa parte interna aqui é fluido. Então, aqui se vocês olharem, tem o Type. Tá? Então, eu posso dizer se é sólido ou se é fluido. Ele já entendeu. Ele já bota como fluido. Tá? E se eu quiser, eu posso editar esse cara aqui, né? Clicar aqui em Edit, ó. E eu venho aqui agora, ó. E altero pra água. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô indicando, tá? Eu tô indicando pra minha simulação. Que eu vou rodar a água. Cuidado, tá? Então, mesmo você criando aqui o material, você tem que vir aqui e definir a parte, essa Cell Zones, que é a parte interna, né? O domínio fluido, tá bom? Então, tenha um cuidado com isso, tá? Apesar dele já tá, ele já bota como padrão fluido. Mas você tem que editar aqui e aplicar o material que eu quero usar, que no caso aqui é a água. Vou pras Boundaries, tá? Que são as condições de contorno. Quando eu clico aqui, ó. Eu tenho todas elas aqui. Tá? Então, veja que ele, eu já aproveito os nomes, ó. Então, veja só. Quando eu botei Inlet aqui, ó. Ele já puxou pra mim Velocidade Inlet. Se eu não boto os Name Selection lá, isso aqui ele não vai saber identificar quem é quem. Porque ele pode dizer que esse azulzinho poderia ser uma parede. Enfim, ele não sabe. Por isso que é bom botar os Name Selection, tá? Que aqui facilita pra você. Então, aqui, ó. Ele já colocou pra mim, ó. O tipo. Veja que eu tenho várias condições de contorno. Tá? Eu tenho várias condições de contorno aqui. Tem muitas. Porque depende da simulação. No nosso caso aqui, eu vou usar uma Velocidade de Entrada. E eu quero... É... Eu venho aqui, né? Do botãozinho Edit, né? Eu posso clicar no botão Edit. E aqui eu coloco o valor da variável. Então, aqui, eu tô colocando a magnitude. Então, eu vou vir aqui e coloco... 1 metro por segundo. Ok? Só isso. Por enquanto, tá, gente? Tem muita coisa aqui pra explicar. Mas cada tela dessa é uma aula. Vamos lá. Eu quero só rodar até o final. Pra mostrar pra vocês. Então, eu apliquei aqui 1 metro por segundo. Vou definir aqui o Outlet. Veja que ele já pegou aqui o tipo de condição de contorno. Pressure Outlet. Eu vou clicar aqui em Edit, né? Porque ele já pré-selecionou pra mim. Tá? Aqui, eu vou usar a pressão manométrica. Então, se é manométrica, eu tenho a pressão absoluta. Então, se eu tenho a pressão absoluta e a manométrica, então, o que acontece? Ele tá setado. A pressão de referência dele é 1 atm. Tá? Então, se eu tô colocando aqui a pressão de saída, vai ser 0 pascal. Ou seja, isso aqui é 1 atm absoluto. E aqui no manométrico é 0. Tá? Então, cuidado com isso. Então, basicamente, quando eu tenho a pressão manométrica na saída, aqui, no caso, eu não preciso mexer em nada. Já é 0. Tá bom? Então, dou um apply e fecho a tela. Ok? Vou pegar agora a simetria. Veja que simetria não tem o que fazer, porque na hora que eu obter o nome simetria, ele já identificou, já puxou pra mim. Se eu editar aqui, não tem o que fazer. Ou seja, ele vai aplicar a simetria aqui. O resultado que der aqui, vai dar aqui embaixo. Tá? E o all. Tá? Que ele também já puxou. Então, o que acontece? Se você não identificar pra ele quem é quem aqui na simulação, tá? Se você não disser pra ele quem é que na simulação, o que é que acontece? Ele, por padrão, mete parede, tá? Tanto o Fluent quanto o CFX. Tá? Então, qualquer face da tua geometria, ele joga parede e manda rodar. Tá? Então, tenha um cuidado aí pra... Pra vocês na hora da simulação. Ok? Então, definir Cells Ones e Boundaries, tá? Era mais do que necessário que eu tinha que fazer aqui. Aqui eu não vou mexer em nada por enquanto. Vou aqui em Solution, tá? No Solution, eu tenho várias coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, mas eu posso criar aqui um gráfico de resíduo, tá? Posso escolher o tipo de resíduo que eu quero. Mas por enquanto, por causa da hora, também já tá bem avançado, né? Então, eu vou dar uma pausa. Isso tudo tá gravado lá no vídeo também, tá, gente? Eu acho que até tá melhor lá. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a inicialização. Então, o padrão dele é uma inicialização híbrida. Então, o que é que ele vai fazer na inicialização? Ele vai pegar o chute inicial e vai calcular o valor inicial da velocidade, pressão, do que eu vou estudar aqui, tá bom? Então, eu vou aqui no botãozinho aqui, tá? E vou mandar inicializar a simulação. Então, ele vai fazer a inicialização, dá um chute inicial, ele dá uma rodadazinha aqui, tá? Depois eu vou discutir cada tópico desse, né? Porque é tema lá da discussão, tem diferença, tá? Então, ele fez aqui, ó. Já tá filezinho aqui, ele rodou. Tá? Eu tô com problema aqui na minha interface gráfica aqui. Bom, depois que eu inicializei, eu venho aqui agora pra essa parte de rodar, tá? Vou rodar a minha simulação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um check case, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse check case aqui. Tá? O que é que acontece? Ele é bonzinho, ele dá umas dicas, né? Então, se você tiver problema na malha, vai dizer, ó, tua malha tá ruim. Ó, tu tá botando um modelo aqui. Imagina se eu botasse pressão negativa lá. Ele podia identificar e dizer, ó, rapaz, tu tá usando um modelo errado. Tá? Então, ele vai dando dicas, né? Às vezes ajuda, né? Então, aqui ele tá só dizendo, né? Que eu posso usar uma descrevisação de alta ordem. Tá? Então, isso aqui é só um hormezinho. É uma recomendação. Então, preciso me preocupar. Tá bom? Então, feito isso, ó, eu vou aqui em Run. Tá? E é essa hora que você vai fazer aqui a simulação, né? Você poder dar o Run aqui, ó. Posso dar uma checagem também. Tá? E aqui, o que é que eu vou colocar aqui, inicialmente, é o número de interações. Então, de todas as coisas que tem aqui, é, pra gente preencher, né? O principal é quantas interações você quer rodar. Tá? Então, eu vou colocar aqui 100 interações. Tá certo? Veja que aqui é zerado, né? Eu que tenho que dizer. Eu quero rodar, fazer duas interações só. Eu rodo duas interações. Se vai estar realmente convergido. É outra história. O CFX, ele, por padrão, ele já vem com 100 interações. E o Estado CCM vem, por padrão, com mil interações. E aí, uma coisa que vocês têm que ter cuidado, veja, aqui é CFD, o mundo é interativo. Então, eu já vi muito aluno de mestrado, tá desesperado, porque o resultado tava uma porcaria. E quando eu fui olhar, depois que eu olhei que só a peste era o negócio do menino lá, da aluna, aí eu vi que ela não tinha convergido a simulação dela. Era um negócio que era pra esquentar, não tava esquentando. Aí, quando eu fui olhar o número de interações, ela tinha usado o padrão do CFX, que eram 100 interações. Aí, eu disse, ó, sabe o que que tá acontecendo? Tu tá rodando só 100 interações. Tudo o teu setup, tudo que tu fizesse, tá corretíssimo. Tu tá pecando no número de interações. Aumenta aí pra 500 interações. Na hora que ela mudou pra 500 interações, ela já começou a ver o negócio aquecendo. Rapaz, essa menina chorou na hora, né? Porque ela tava há uns 3 meses vendo a hora não defender. Mas, veja, são detalhes de simulação que se você esquecer, você pira, né? Então, assim, tenham cuidado com o número de interações, tá? Então, rodem as simulações, façam um estudo de número de interações, se tá variando o teu resultado, tá? Porque o que que tá acontecendo? Você não tá convergindo, você não tá deixando o solver resolver até o final. É como se você estivesse indo de 0 a 100, chegasse em 50, você mandasse ele parar. Ou seja, a temperatura nunca vai chegar em 100, porque você mandou parar antes, tá bom? Aqui é uma estimativa que eu tô colocando de 100, ele pode convergir, né? O resíduo antes, que eu vou falar também o que são os resíduos, tá bom? Então, aqui é só o negócio de apertar o botão, tá? Então, eu vou aqui apertar o calculete aqui, ó. E, nessa hora, você cruza os dedos e pede a Deus que não aconteça nada. No FEA, assim, você faz um monte de coisa legal e não dá pau. Aqui, tudo pode dar errado, tá? Aqui é o gráfico de resíduo, tá? Como é o processo interativo, então, ele tá calculando o erro, né, da interação anterior. Então, o que é que acontece? Cada linha dessa significa uma equação, né? Aqui tá pequenininho, ó. Se você quiser aumentar aqui a tela, ó. Você pode clicar nessas setinhas aqui, ele vai ficar aqui, ó, do lado. E eu aumento aqui, ó. A minha telinha aqui, ó. Então, pra cada linha dessa, graças a Deus, é tudo certo. Calculation complete. Então, já é uma coisa boa. Não quer dizer que tá rodado filé, tá? Isso é alguma coisa boa. Mas, vê, uma coisa que você tem que perceber, ó. Equação da continuidade. É o pretinho. Velocidade X e Y, que eu só tenho 2D, tá aqui, ó. Convergido, tá? O resíduo padrão dele é 10⁻⁴, tá? Então, o que é que acontece? Quando chegou em 10⁻⁴ aqui, ó. O primeiro que chegar em... Acho que é 10⁻³. Ah, menos 3. Quando o último chegar em 10⁻³, que é o resíduo, tá? Ou seja, quando é um erro de 0,001, ele para a simulação. Ele entende que convergiu numericamente, tá? Isso é um controle de simulação, de convergência, tá? E o kappa e o ômega, né? Que é o ativar um modelo de turbulência. Então, a simulaçãozinha filé, ó. Show de bola, tá bom? Para ir mais rápido, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou fechar aqui. Eu não vou pós-processar ele aqui. Eu vou pós-processar lá no CFD post, tá? Para a gente fechar. Faltam 3 minutos. Então, eu dou um OK aqui. Ele vai salvar os arquivos de resultado, tá? E agora eu vou pegar esses resultados e jogar para o CFD post, tá? Então, vamos lá. Só para a gente fechar, tá, gente? Tá acabando aí. Paciência. Então, eu vou salvar aqui para não perder o que eu fiz, tá? Você podia pós-processar aqui no Fluent, tá? Mas eu vou fazer aqui porque... Depois eu... Lá nos vídeos eu me mostro como pós-processar aqui dentro, tá bom? Porque eu estou com pressa que já vai dar oito horas. E para o vídeo também não ficar muito longo, né? Então, sugestão. Tarefinha da semana. Assistir os vídeos lá do YouTube. Dar um monte de like. Se inscrever. E tentar reproduzir, tá? Porque só fazendo é que vocês vão sentir as dúvidas. Principalmente agora em CFD, tá? Setup de CFD. Vocês vão ver que é mais carregada. É tipo uma buchada. Vamos lá. Aqui eu estou dentro do CFD post, tá? Quem já estudou CFX, está bem íntimo disso aqui. Porque é a interface do CFX, né? E o CFX, como não faz malha 2D, ó. Ele já faz uma extrusão aqui do modelinho, tá? Mas o modelinho está... Ele está... Como é que se diz? Ele é 2D, tá, gente? Então, a primeira providência que eu vou fazer aqui é... Criar um contorno, tá? Então, eu venho aqui nesse botãozinho aqui, coloridozinho, ó. Contorno. Vou fazer um contorno de velocidade, tá? Então, aqui no contorno de velocidade, Eu vou dizer aonde eu quero plotar esse negócio, o location, tá? Então, eu tenho várias locais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Simetria. Então, eu vou plotar nessa face aqui, tá? Vou plotar a velocidade. Então, eu vou colocar aqui velocidade, tá? Vou colocar aqui, ó. O número de contorno do padrão dela é 11. Eu vou colocar... 50, né? Pra ficar mais bonitinho. E vou aplicar aqui, tá? Então, ele plota aqui pra mim. Tá? Pra ficar mais legal, eu vou clicar aqui no botão... No eixo Z. Pra ficar aqui de frente pra mim. E a primeira coisa que vocês têm que fazer é... Seja incrédulo, né? Você tem que ter... Ficar de olho aqui. Ficar com medo do que tá vendo. Então, vamos lá. Eu coloquei 1 metro por segundo aqui. A parede tá azul, porque a velocidade tem que ser... Zero, isso é óbvio, né? Eu sei. Quem já estudou Bernoulli sabe que a velocidade ia dar... Ia aumentar. Ela saiu de 1 pra 3,45 metros por segundo. E depois eu retomo, né? Eu tenho a restituição da velocidade. Ok? Então, pelo menos assim, a física tá do jeito que eu queria, né? Aqui eu tenho a velocidade mais baixa. Ela aumenta, depois volta. Tá? Vou fazer um contorno de pressão. Pressão. Sem acento, tá, gente? Tô botando aqui pra não... Vou colocar o mesmo plot. E veja, tudo que você vai criando aqui de contorno, ó. Ele vai criando aqui os plots. Eu vou desabilitar aqui pra não ficar um por cima do outro. Tá? Aqui eu tenho a pressão. Vou botar 50 contornos pra ficar mais legalzinho aqui, ó. E aí eu tenho a pressão. Então, também, né? Eu tenho um aumento de pressão. Aqui eu tenho, obviamente, né? Pressão e velocidade. Fica sempre na cabeça, né? Onde tem muita pressão, eu vou ter pouca velocidade. E é o inverso, né? Então, aqui eu tenho uma baixa pressão. Veja que eu tenho pressões negativas, né? Abaixo da manométrica. Por isso que ele é usado pra subir aqui o fluido e jogar na corrente. Ou criar esse delta P, né? Daqui pra cá, vocês estão vendo que tem um delta P. Desse ponto pra esse. E aí, essa perda de carga, ela é relacionada com a velocidade. Tá bom? Como isso aqui é uma simetria, eu posso vir aqui, ó. Deixar o... Porque isso aqui tá se lançando só a metade. Então, eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu vou aqui em default transform, tá? Vou dar um duplo clique aqui pra ele ativar. E vou habilitar aqui, ó. A reflexão, né? Então, aqui eu vou aplicar. Vou só indicar qual é o plano, tá? Que eu quero. Então, eu vou botar aqui plano XZ, tá? Que é o ZX aqui. E vou dar um apply. Pronto. Então, aqui tá o domínio completo, né? Então, tem uma velocidade. Ok? Também posso fazer uma coisa que eu também gosto, que dá pra ver, é o de vetor, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Invetor. Vetor, eu chamo de vetor mesmo, porque o vetor já tá dizendo que é vetor de velocidade, tá bom? Vou colocar o location, a mesma simetria, tá? Simetria 1, tá? E aqui eu não vou mexer muita coisa não, tá? Porque aqui é frufru. Vou só dar um apply. Então, aqui, ó. É legal também esse resultado. Eu gosto sempre de plotar. Porque eu vejo aqui os vetores. Vejo regiões de recirculação. Ok? Ó. Vejo regiões de recirculação. E isso tudo muda muito o teu projeto, né? Então, veja que eu tive baixas velocidades aqui. Por conta da recirculação, tá? Obviamente, esse domínio tá curto, tá? O domínio tá curto. Teria que ser maior. Aqui também teria que ser um pouquinho maior pra frente, tá? Pra deixar o perfil de velocidade ficar totalmente desenvolvido. Mas, não é nada que vá nos afetar nesse momento agora. Então, aqui, ó. Dando o zoom aqui, ó. O scroll do mouse, né? Então, eu tô vendo aqui setinhas de pequena magnitude, né? Porque aqui a velocidade tá bem mais baixa, tá? E, obviamente, aqui no centro eu tenho o aumento máximo, que é 3,53. Tá bom? E, por fim, eu vou ver se ele roda aqui o streamline 2D, tá? Então, deixa eu ver aqui se dá pra fazer streamline. O streamline é linhas de corrente, tá? Isso aí a gente estudou lá em mecânica dos fluidos. E aí, streamline é o seguinte. Imagina que eu tô soltando aqui umas bolinhas de isopor. E aí, essas bolinhas, elas vão caminhar aqui. E elas vão criar uma linha de corrente. Elas vão pintando aqui, tá? Então, a diferença aqui é que eu vou tá start from simetria. Desculpa, simetria não. Vai ser a partir do inlet, tá? E eu vou dar um apply aqui. Ver se ele faz. Olha, que beleza. Tá? Então, aqui ele também tá fazendo linhas de corrente, tá? Eu posso aumentar aqui a quantidade de pontos. Enfim. E pra fechar aqui a noite, eu posso também fazer uma animação, tá? Isso aqui se chama a aula do vendedor, né? O cara não explica nada. Faz aquele show pirotécnico, né? Então, aqui ó. Streamline. Eu vou colocar aqui slow, tá? Pra ficar bem lentinho. Vou dar um play aqui, ó. Então, eu tô jogando as esferazinhas, como se fosse no experimento, né? A gente pode trabalhar com esferas de isopor, né? Você joga lá e vê pra onde as esferas estão indo. Então, o que é legal é que o aluno, ele consegue visualizar, né? Se a gente tá no laboratório, ó. Então, aí eu vejo a aceleração das partículas. Isso é o que aconteceria de fato, né? No laboratório, né? Eu ia ver bolinhas de isopor presas à parede e as outras que estão no centro indo embora, né? E apresentando esse perfil, tá? Então, dá pra ter uma visualização física do processo, tá? De uma forma bem intuitiva. Na hora de parar esse cara aqui, ó. Veja que ele tá rodando isso aqui. Então, você primeiro dá um stop, tá? Você pode salvar, você pode salvar esse vídeo, botar no YouTube, né? E fazer um bolado aí na... Indo pela rua, tá? De máscara, claro. Então, você dá um save move, então fecha. Tá bom? Senão vai ficar travado. Pronto. Era isso aqui. Eu queria mostrar pra vocês o fluxo de trabalho, tá? Então, o valor de pressão, sempre sejam críticos em relação ao resultado. Pressão, velocidade, ele tá... Não quer dizer que isso aqui tá totalmente convergido, porque eu preciso melhorar a malha. Eu preciso... Enfim, tem uma série de coisas. Mas eu queria mostrar o fluxo de trabalho pra vocês. Um exemplo bem simples e bem de uma física que todo mundo conhece, né? Ou, pelo menos, deveriam conhecer. Tá bom? E se não conhecer, não tem problema. A gente explica aqui, né? Aplica Bernoulli aqui de uma forma mais lenta, né? Que eu falei muito rápido. Ok, gente? Eu vou parar aqui a gravação pra não ficar muito longo o vídeo. E... E aí... E aí... E aí...